Antes de retomar os painéis, eu preciso apresentar para vocês e queria apresentar para vocês um vídeo da Firjan, exatamente sobre o setor de audiovisual. Por favor, roda o vídeo aí, é um vídeo bem rápido. Indústria e criatividade têm tudo a ver. Em diversos setores, a gente encontra essa dupla produzindo boas ideias. É por isso que, na indústria criativa, o sistema Firjan está presente para integrar, organizar e desenvolver toda a cadeia produtiva. Para o sistema Firjan, a indústria criativa é tão relevante para a economia que está criando a Casa Firjan da Indústria Criativa. O local que vai oferecer cultura e arte do SESI, cursos do SENAI, formação para empreendedores e profissionais criativos, além de espaços de articulação e reflexão empresarial para os diversos segmentos da indústria criativa. A Casa Firjan da Indústria Criativa irá beneficiar diversos setores, entre eles o do audiovisual, que irá receber laboratórios, salas de exibição, espaços para mostras e muito mais. Esse incentivo se soma a outras ações já existentes do sistema Firjan para a indústria do audiovisual, como o Curta Criativo do SESI, o concurso que revela e premia novos talentos, e o programa Films From Rio, que promove produções do Rio nos principais mercados de cinema do mundo. Sem falar nos cursos de capacitação, voltados a gestores do audiovisual do financiamento por meio do fancine Rio 1 e dos mais de 2 mil profissionais formados pelo SENAI para o setor. Seja qual for o setor da indústria criativa, o Sistema Firjan vai estar sempre presente para apoiar, incentivar e desenvolver. Desenvolver. Sistema Firjan. Informa, forma, transforma. Bom, vamos lá. Podemos prosseguir? Deixa eu só explicar para vocês como é que funciona. A gente vai projetar 5 perguntas na tela. Vocês têm 15 segundos para indicar e para apertar um número que representa a resposta mais adequada ao que vocês acreditam que seja a resposta certa. As respostas vão ser compiladas e divulgadas no estudo, no levantamento posterior, pela EY. As respostas, naturalmente, são anônimas, que é impossível a gente saber, e você vota se quiser ou não. Então, vamos começar? Anne, vamos para a primeira. A busca de parceiros por sua empresa para alavancar os negócios é algo cogitado. Um, no longo prazo, dois, no médio prazo e três, no curto prazo. Próxima pergunta. Você acredita que o setor está passando por escassez de mão de obra especializada? Sim, não e ainda não. Próxima pergunta. A implantação da lei 12485, que regulou a TV paga no país e, consequentemente, abriu espaço nesse mercado para a participação do setor audiovisual, teve impacto bastante positivo nos meus negócios? Teve impacto sutil nos negócios ou foi indiferente? Próxima pergunta. Qual o maior desafio para as empresas hoje no Brasil? Naturalmente, no setor de audiovisual. Infraestrutura, carga e sistemas tributário, mão de obra e todas as anteriores. Essa, todas as anteriores, é coisa nova, hein, Anne? Porque, na vez anterior, a gente tinha uma seleção que, naturalmente, era para indicar o que fosse mais crítico. Aí, houve uma revolta coletiva de todo mundo que queria votar as três juntas. Novidades aí, hein? Próximo. Onde estão as maiores oportunidades de negócios no Rio de Janeiro? Olhe gás, turismo, tecnologia, infraestrutura e audiovisual. Vai ser muito interessante, porque essa pergunta é repetida entre todos os painéis. E, para a gente, vai ser muito interessante constatar a percepção de outros setores em relação aos seguintes, aos próximos. Então, eu ficaria muito surpreso se, num grupo de audiovisual, da indústria de audiovisual, as pessoas dissessem, por exemplo, que as maiores oportunidades são no setor de olhe e gás. Não que não seja verdade, ou que seja ou não verdade, mas é porque, supostamente, é um setor que vocês conhecem menos. E, onde você conhece mais, naturalmente, você tem mais visibilidade. Mas, enfim. Obrigado. Eu vou agora... Eu queria fazer uma observação. Eu queria saudar o Luiz Carlos Barreto. Agora ele não está, né? Eu fui... Ele chegou, eu quis saudá-lo. Aí, agora, vou deixar para falar na frente dele, então, mais tarde, tá? Mas, se vocês encontrarem com ele, falam. Olha, você foi citado durante a... Chegou? Chegou, então. Luiz Carlos Barreto. Tudo bem? Queria saudar você. E aí, você é um ícone dessa indústria. Parabéns. Parabéns.